Sabia que a agulha que Jesus menciona em Mateus 19, 24 não é uma agulha de costura? A maioria das pessoas acredita que Jesus estava falando de uma agulha de costura quando ele mencionou que é mais fácil do que um camelo passar pelo olho de uma agulha para um rico entrar no reino de Deus. Mas na realidade, Jesus estava se referindo às portas das cidades. Nos tempos antigos, essas portas tinham duas folhas grandes e uma porta menor, chamado olho de agulha, destinado apenas a travessias de pedestres quando as grandes portas se fecharam. Colocar um camelo através do olho da agulha exigiu que o camelo se despojasse de seu fardo e dobrasse as pernas e o pescoço, uma tarefa difícil que muitas vezes deixava arranhões. O ensinamento de Jesus não era impossível para os ricos, Mas lembrava que todos nós, ricos ou pobres, devemos livrar-se de nossos fardos, dobrar o pescoço em obediência, ajoelhar-se diante de Deus e reconhecê-lo como o caminho para a salvação. A entrada para o reino de Deus é estreita e requer humildade e obediência, submeter-se à vontade divina. Assim, riqueza ou pobreza não são o fator determinante para a salvação, mas a crer sem crer que Jesus é o Salvador.